Seja bem-vindo ao canal. No vídeo de hoje vamos ver as árvores mais bonitas do Brasil. Antes vou pedir para se inscrever no canal para ficar por dentro das novidades. E se gostar desse tema deixe seu like. IPA amarelo Originária do Brasil, é uma das árvores mais conhecida e cultivada no país. É uma árvore do gênero androantus. Conhecido popularmente como IP ouro, IP do cerrado, IP dourado, IP da serra, dentre outros. Tem um excepcional valor ornamental, tanto pelas flores exuberantes como pela sua elegante forma estrutural. Árvore mulungu do litoral É nativa da Mata Atlântica. Conhecida popularmente como corticeira, maçaranduba, muxoxo, pau imortal, dentre outras. Suas flores têm uma cor vermelho vivo, muito atrativa para os beija-flores. É considerada uma das árvores mais belas do país. É uma árvore do tipo ornamental e tem excelente efeito paisagístico. A árvore araucária Típica da América do Sul desde Argentina até o Nordeste do Brasil. É da família das araucariáceas. Pode atingir de 20 a 25 metros de altura. Sua casca é grossa, de cor marrom arrocheada, áspera e rugosa. A araucária também é aplicada na recomposição de matas ciliares, na alimentação e no uso medicinal. Infelizmente a araucária está na lista das espécies da flora brasileira ameaçadas de extinção, por conta da exploração indiscriminada. Manacá da Serra É nativa da Mata Atlântica. Tem porte médio, chegando a atingir de 6 a 12 metros de altura. É muito popular no paisagismo, devido ao seu florescimento espetacular. As flores desabrocham na cor branca e gradativamente vai mudando para a cor rosa. Sua floração ocorre no inverno. Ela também pode ser plantada em vasos. A árvore palmulato Popularmente conhecida como mulateiro, faz parte da família Rubiaciá. A árvore palmulato é típica da Amazônia. Cresce de 15 a 40 metros de altura. Sua floração produz flores brancas. É uma planta ornamental e tem uma beleza escultural do seu tronco. A árvore barriguda É nativa do Brasil, conhecida também como paineira rosa. Costuma apresentar na base de seu caule uma espécie de bojo ou alargamento, parecido com uma garrafa. Daí o nome de barriguda. Considerada de médio a grande porte, a árvore se torna mais bonita no outono. Tem um rápido crescimento e atinge até 30 metros de altura. Produz flores numerosas, na cor rosa e em forma de sino. É uma das preferidas para a arborização urbana. IP branco Nativa do Cerrado e Pantanal brasileiro, pode ser encontrado em quase toda a América do Sul. Cresce de 7 a 16 metros de altura. A árvore é extremamente ornamental, pois tem um florescimento muito belo. As flores são em forma de trompete, com pétalas muito brancas e centro-amarelo. É ótima para o paisagismo em geral e é amplamente cultivada. A arueira salsa É nativa do sul do Brasil, do Uruguai e do Nordeste da Argentina. Também é conhecida como arueira mole e arueira periquita. A árvore é de médio porte, com frutos globosos vermelhos. É uma planta perene que cresce até 15 metros. Espécie muito ornamental, cultivada para a arborização urbana, por ser rústica, por aceitar podas e não destruir calçadas e estruturas com suas raízes. A árvore samaúma A samaúmeira é tipicamente amazônica, conhecida como a árvore da vida ou escada do céu. Os indígenas consideram ela como a mãe de todas as árvores. A planta é conhecida também por algodoeiro. Cresce entre 60 a 70 metros de altura e o seu tronco é muito volumoso. Essa árvore consegue retirar a água das profundezas do solo amazônico e trazer não apenas para abastecer a si mesma, mas também para repartir com outras espécies. A árvore pata de vaca É encontrada em quase todo o Brasil, principalmente na região da Mata Atlântica. Cresce entre 5 e 9 metros de altura. De formato arredondado, com a ponta dividida no meio, a folha lembra a pegada de uma vaca. As sementes de seus frutos têm sido usadas na medicina popular ajudando no tratamento de diferentes tipos de patologias. E você, qual árvore achou mais bonita? Comente aqui embaixo. Vou ficando por aqui e até breve. E aí E aí E aí E aí